Fala Chico, beleza? Chico, bom, estou negociando duas BMW F850GS Premium, ambas ano 2021, uma faixa dos seus 15 a 20 mil km, as duas. Porém, uma está R$ 2.000 mais cara, porque é a certificada pelo BMW Premium Select lá, que dá dois anos de garantia estendida. Certo. As duas modos estão em estados de conservação iguais. Você acha que compensa pagar esses R$ 2.000 a mais por essa garantia estendida da BMW? Total, amiguinho, um beijo para você. Não sei seu nome, mas eu já fui patrocinado de uma concessionária BMW, garanto a você. Vale muito mais a pena você pagar R$ 2.000 para você ter dois anos de garantia. Muito mais, porque qualquer problema... Imagina, você está comprando uma moto usada e a BMW é legal isso. Isso é que é legal da BMW. Você compra uma moto usada dentro da concessionária BMW. Essa certificação é porque você está comprando uma moto dentro de um concessionário BMW. Você vai pagar R$ 2.000 a mais, mas você vai ter o mesmo benefício de quem compra uma moto zero. Se der pau, for alguma coisa crônica, algum problema de fabricação, dentro da garantia que cubra. Às vezes até uma coisa mais boba, porque BMW, se você faz todas as revisões dentro da BMW, tudo certinho, em tese... Tem concessionário que caga nas calças e faz merda. Zerda, eu falei zerda, crianças. Mas tem concessionário que segue a premissa da BMW. Não vamos discutir, não vamos ficar contando moeda para o cliente que paga todas as revisões dentro da casa. O alemão, ele pensa assim, ele vai olhar o seguinte, isso são palavras, não exatamente porque eu estou usando o meu jeito de falar, que é grosseiro, mas a palavra do cara que trabalha na garantia de uma concessionária. E ele diz o seguinte, o alemão, ele não vai ficar contando moeda se deu problema nisso, ele vai simplesmente olhar assim, A moto fez garantia, fez as revisões todas no concessionário? Fez. Então vamos cobrir. Essa é a premissa da BMW. Claro que vai ter concessionário cagão, que não vai querer, que vai criar problema, mas a premissa da Motorrad Brasil é essa. Não vamos contar moeda para quem é cliente, para quem está gastando dinheiro em todas as revisões da concessionária. Está tudo carimbadinho lá. Então não vamos ficar contando moeda. Se der algum problema, troca. Essa é a premissa da Motorrad Brasil. Se o concessionário vai cagar, aí você entra em contato com a Motorrad, que eles vão resolver. Então por isso que eu garanto a você, paga dois mil reais a mais, pegue essa garantia estendida de moto usada, que você vai ficar de boa, cara. Qualquer problema que der, você está com o mesmo direito de quem compra uma moto zero. Isso com contrato, com tudo certinho, tá? Então vale a pena, vale a pena. Eu faria isso. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto